Olá, olá! Olá, 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 olá! Veio fazer a sua sobrancelha hoje! Que bom, que bom, que bom! Que bom que você voltou! Você viu que é a sua última sobrancelha? Eu gravei e coloquei aqui no canal! Então, vai lá assistir! Depois que você fizer a sobrancelha! E não esqueça de deixar o seu like! Tanto lá, quanto aqui, aqui e lá, aqui e lá! Você está com pressa hoje! Vai se eu tirar os pelinhos! Então, vamos lá! Eu vou usar as minhas duas mãos! Pra ser mais depressa ainda, tá bom? Aqui, o cliente que mata, que mata, que mata, que mata, que mata, que mata! Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver como elas estão! Aqui, o cliente que mata, 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 Prontinho Agora eu vou começar a limpar De verdade Eu sou um prazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, olha, olha Suas sobrancelhas estão ficando limpas Limpas, limpas Bom Eu acho que já é o suficiente Vamos agora marcar Marcar onde você vai querer, tá bom? Vou usar essa caneta cordelosa E eu sou morreu Vamos lá Eu vou megarar os olhos Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Descredo Lá, lá 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 Aqui em baixo também, tá? Este lado Prontinho Deixa eu ver se for certo É, já deu pra marcar Opa, desculpa Marcadas, marcadas, marcadas Bom, agora eu vou passar esse creminho Para não doer na hora de retirar com a pinça, tá bom? Você já está acostumada, já está acostumada Mas eu vou passar mesmo assim Vamos lá Um pouquinho nessa mão E um pouquinho nessa mão Vamos lá Colou, 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 colou Colococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Cheiroso Bom, agora nós podemos Começar a retirar, tá bom? Bom, agora nós podemos começar A retirar, retirar, retirar Vamos lá Sim, aqui nós respiramos com as tuas mãos saboteiro Touki, 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 touki ... Eu acho que tem que não vou Eu acho que já tá bom Bom, agora para deixar melhor, 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 melhor Eu vou usar este fiozinho aqui Que nós precisamos só para tirar a parte de baixo Que às vezes fica um pouquinho de excesso ainda, tá bom? Vamos lá Prontinho Bom E agora vamos só pentear Pentear Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só isso Está estilando aqui Vamos lá 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 Prontinho 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 Espero que tenham gostado Já que você estava Já que você estava contando a pressa Eu tive que usar as duas mãos E fazer bem rapidinho, tá bom? Espero que tenham gostado 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 Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal, tá bom? E deixar aqui o seu comentário Se você já fez a sua sobrancelha Essa semana Se não você volta aqui Que eu faço a sua também Beijos Beijos E até a próxima